Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Overwatch. Bom, vamos lá. Nos últimos dias a gente teve modificações no Overwatch. Eu fiz um vídeo falando somente de mudanças na Mercy, quando saiu bem rápido pra vocês. E o Lion depois fez um vídeo falando sobre todas as mudanças que estão acontecendo no PTR. Tem mudança no Junkrat, que ele não vai mais ter aquela velocidade gigante no pneu. Tem também modificação na Mercy, que é o que a gente vai falar nesse vídeo aqui em específico. A gente também teve modificações em D.Va, Genji. Então se você não viu esse vídeo, pra você ficar informado eu vou deixar um card aqui em cima. E você vê todas as mudanças que eu não vou falar aqui nesse vídeo, eu só vou falar da Mercy. Bom, basicamente o que aconteceu é que a Blizzard lançou um patch novo no PTR, que é o servidor de testes do Overwatch. E nesse patch a Mercy recebeu um mega nerf, um nerf gigantesco. Essa história de mudanças na Mercy já vem de um bom tempo. Ela tinha um ultimate que ela revivia todo mundo. Aí eles fizeram um rework na Mercy, mudaram totalmente ela, criaram uma nova habilidade. Essa habilidade chamada Valkyria resetava o revive que virou uma habilidade. Isso fez com que o meta do Overwatch mudasse totalmente. E a Mercy começou a ter 100% de PIC Rating. Ou seja, todo mundo tava jogando com a Mercy. Todo mundo queria pegar ela, porque ela ficou bem forte. Apesar de, na minha opinião, a Mercy ser perfeita do jeito como ela era desde o começo do jogo, revivendo todo mundo. Eu não vou negar que depois que ela teve essas modificações, todo mundo começou a usar ela, porque ela tava revivendo de uma forma gigantesca. E os dados tão aí pra provar, ela tava com 100% de PIC Rating. A habilidade revive da Mercy, que virou uma habilidade não, mas uma ultimate, demora 30 segundos de cooldown. Você pode reviver uma pessoa a cada 30 segundos. Mas o novo ultimate dela, que é a Valkyria, faz com que você tenha uma amplificação nas suas outras habilidades. No caso, se você utilizar o seu revive e demorar 30 segundos, e você usar o seu ultimate em seguida, você vai resetar o revive. Ou seja, você consegue dar dois revives super rápidos. E sem contar que quando você está lutado, o seu revive fica em 10 segundos, não mais 30. Então você conseguia reviver 3, 4, 5 pessoas durante uma teamfight. A diferença é que você não revivia mais todo mundo, e sim você podia escolher quem você queria reviver. Você pode reviver um suporte, que é mais importante que um DPS. Você pode reviver um tanque do seu time, que era mais importante que um DPS. Então você tinha escolhas. Outra coisa que eles mudaram é que ela ficava muito rápida. Ela consegue voar em uma velocidade gigantesca. Então a Blizzard vendo essas mudanças e analisando um pouco melhor, ela resolveu dar um nerf na Mercy. E é disso que a gente vai falar agora. Ela modificou o revive dela. Na verdade é a ultimate. A ultimate da Mercy não mais reseta o revive. E depois que você está utilizando o ultimate, ela não fica mais em 10 segundos. É sempre 30 segundos. Sempre, não muda mais. Ou seja, isso quebrou totalmente a Mercy. Antes você podia reviver várias pessoas. Agora você revive uma pessoa, senta e chora. Isso fez muita gente ficar irritado. E a Blizzard, obviamente, foi no fórum oficial e acabou respondendo as pessoas sobre essas mudanças da Mercy. E também sobre outras mudanças de outros heróis. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que o Jeff Goodman falou pra gente. Deixe-me dar algum contexto extra sobre essas mudanças. Primeiro, essas mudanças não serão incluídas com as outras mudanças no PTR que serão lançadas com a atualização do Dia das Bruxas. Essas mudanças da Mercy são puramente algo com o qual estamos experimentando. E provavelmente haverá mais mudanças para experimentar. Bom, como vocês puderam ver aqui, Goodman acabou de confirmar pra gente que essas mudanças não vão vir agora dia 10. Dia 10 vai vir a atualização do Halloween, mas não vai vir esses nerfs que eles estão aplicando nos heróis. Eles estão puramente testando como ele está falando. Provavelmente ele sabe que a galera não gostou dessas mudanças de novo. Então ele já vem no fórum e fala que elas não vão vir em breve. E além disso, ele falou que tem mais coisas pra experimentar e isso não é certeza. Então ele meio que voltou atrás da mudança da Mercy e provavelmente essa mudança não vai vir pro servidor oficial. Se depois de um dia da atualização do PTR ele já veio aqui no fórum e fez essa declaração dizendo que a Mercy vai ter modificações ainda, é porque eles arregaram e voltaram atrás. Então fiquem tranquilos, a Mercy não vai vir agora com essas mudanças. Vai ter um tempinho ainda pra testar e provavelmente, pelo que o Goodman falou, ela vai sofrer outras modificações. Então vamos esperar que a Blizzard faça um bom trabalho nessa modificação que ela está querendo fazer pra deixar ela balanceada, pra deixar a Mercy balanceada. Uma ideia que eu tava pensando aqui, uma sugestão seria, eu tô ignorando a possibilidade dela voltar como ela era antes de reviver todo mundo. Eu vou dar uma sugestão de acordo com o rework que ela teve. Eu acho que eles poderiam tirar o reset da habilidade. Quando ela usar o Ultimate, ela não reseta mais a habilidade, mas continua 10 segundos. Ou se colocar o reset na habilidade revive quando ela voltar, aumenta o cooldown pra 15 segundos. Se eles querem tanto nerfar esse revive porque tão revivendo muito, tão usando muito, então aumenta um pouco o cooldown ali, mas não tira o reset, ou tira o reset e deixa o cooldown como tava. Bom, essa é a minha sugestão, essa é a minha opinião. Tô passando aqui a notícia pra vocês e dando um pouco da minha opinião também. Quero que você comente aqui o que você achou disso, você gostou dessa declaração, você gostaria que a Mercy ficasse como ela tal, ou como ela era antes. Bom, comenta tudo aí pra gente debater junto nos comentários. Se você for novo aqui na Central e gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Siga a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!